Meu nome é Rebeca, eu curso atualmente Ciências Sociais na Ólfoba, faço licenciatura, e desde o final de 2020 até esse ano todo, praticamente 2021, eu tô fazendo parte do programa da Residência Pedagógica. Eu vim falar da principal dificuldade que eu tenho tido na regência, nesse ensino remoto emergencial, durante esse período, né, que é justamente a falta de participação dos alunos. Eu não vou entrar no porquê disso, porque eu tenho um total entendimento das razões por trás dessa falta de participação no sentido de não abrir a câmera, no sentido de não interagir, de não falar mesmo, mas o que eu pretendo trazer aqui são as consequências disso pra minha regência, né. Então, a principal consequência logo de cara é a limitação da minha aula a uma palestra, né, então assim, como não tem diálogo, é impossível uma troca com os alunos, eu não consigo fazer debates, eu não consigo fazer nada muito amplo, porque não tem a participação deles. Atravado a isso, tem a dificuldade de acesso dos meninos, então, por exemplo, se eu vou tentar fazer jogos interativos, as plataformas, né, de interação online, também tem muita dificuldade, então é inviável, então mais uma vez, eu fico muito reduzida a um estilo de aula palestral, que é uma aula que, segundo a pirâmide de William Glassner, só gera 20% de aprendizado dos alunos, né, que já é uma aprendizagem passiva. Então, quanto tipo de aprendizado que você tem, os alunos como protagonistas, é 50% pra cima de aprendizado que gera nos alunos. Então, todos esses problemas de ensino remoto fazem com que eles aprendam menos e com que a minha aula não seja tão interessante, né, nesse sentido de que tudo distrai, no sentido de realmente uma palestra absorve menos. Então, trazendo aqui umas experiências que eu vivi, toda vez que eu montava uma aula, e toda aula eu monto no sentido de ter um diálogo, então eu coloco espaços pra discussão, me planejo nesse sentido, sempre é frustrado. As minhas perguntas, os alunos não respondem, as minhas provocações não têm resposta. Quando eu tento fazer um momento assíncrono, né, porque eles, então, têm a questão da vergonha, né, eles não precisam se expor, mas mesmo assim, os debates assíncronos não vão pra frente, eles não estão interagindo, eles não respondem as perguntas. Eu tentei fazer uma atividade do Carru, que foi uma plataforma de jogos interativos, eu não consegui fazer, porque as minhas não conseguiram acessar, então, não tô tendo boas experiências nesse sentido, e eu não acho que tá gerando aprendizado nos alunos, isso é algo que me preocupa bastante. O tipo de ensino inviabiliza um diálogo, uma troca. E é isso. Obrigada. Em paralelo à crise de inglês, o ensino remoto emergencial também é aprofundar a ideia de ensino bancário de Paulo Freire, uma vez que, no decorrer das aulas, a falta de discussões, a falta de problematizações, a falta de participação mais evidente dos alunos, desvia ou vai desviar o ensino progressista e crítico a respeito dos problemas sociais encontrados pelos próprios alunos na sua vida. Como se sabe, Paulo Freire viveu até 1997, e, embora a lei já existisse, a educação à distância, o EAD, não tinha a mesma importância que ganhou de lá pra cá. A internet, na época, era para poucos, era muito primária, e os ambientes virtuais de aprendizagem, os avas que hoje tanto utilizamos, ainda não existiam. Então, a importância é dada ainda mais durante a pandemia, e a inserção desses alunos da educação básica a um ensino remoto emergencial. que já prestava dificuldades em avançar antes mesmo da pandemia, foi uma das mais prejudicadas no mundo durante o período pandêmico. Segundo o relatório apresentado pelo CDR, o Brasil foi o segundo país que mais tempo ficou com escolas fechadas, cerca de 178 dias, em comparação à média de 68 dias dos outros países. O que vai colocar em evidência também, mais à frente, a desigualdade social quando olhamos que apenas 20% dos alunos diplomados do ensino superior vêm de escolas públicas no país. Diante de dados como esse, e partindo da minha própria experiência enquanto residente no programa de residência pedagógica da UFMA, é possível questionar como a falta de pedagogia da autonomia freireana, dentro da perspectiva do ensino remoto emergencial, acabou por radicalizar o ensino autoritário e radical, onde a figura do professor é o centro desse modelo de aprendizagem. É importante também levar em conta problemas superiores, como a falta de conexão e também a falta de ambientes adequados para estudos. Mas, para além disso, a baixa participação, ainda que por meio instigada, através de perguntas e utilização de ferramentas mais lúdicas, como slides e memes, ou também através de jogos interativos, vai agravar também esse ensino bancário de Paulo Freire, onde a aprendizagem é promovida por meio de trabalhos de memorização, sem a criticidade que temas necessitam. Então, nós perguntamos qual tipo de aluno, qual tipo de cidadão está sendo formado nesse período pandêmico.